A 21ª Jornada de Iniciação Científica da UNICAP teve uma temática de grande relevância para a academia. Menina faz ciência. Essa edição teve um destaque muito especial, que foram as mulheres aqui da universidade, as professoras pesquisadoras, que foram homenageadas por todos nós, representando toda a pesquisa que a gente faz aqui na instituição. Foi feito um levantamento, que temos 163 professores que fazem pesquisa aqui no PIBIC, e desses 163 professores, 80 são mulheres. Então a gente tem um quantitativo muito bom de mulheres que fazem pesquisas e pesquisas de qualidade. A semana contou com apresentações de PIBIC, dos estudantes, meses de discussão e, no final, premiações dos melhores projetos de pesquisa. Tivemos, ao todo, 365 alunos que concluíram o processo de iniciação científica, que culmina justamente com essa jornada. E se a gente for olhar nos últimos quatro anos, nós tivemos um aumento, saímos, por exemplo, do número de 208 alunos, finalizando o processo em 2016, para 365 agora. E isso em detrimento de uma série de cortes, por exemplo, governamentais com relação à pesquisa. Então, de uma maneira até vitoriosa, a gente conseguiu, enquanto no país a gente observava uma linha descendente de fomento à pesquisa, e a gente está observando agora, de uma maneira inclusive mais enfática, a gente conseguiu aumentar os números aqui. Isso se deve, sobretudo, ao empenho, não só dos alunos, mas dos professores, orientadores, e, de uma certa maneira, de uma cultura que está se colocando aqui na universidade, de incentivo à pesquisa cada vez maior. Alunos bolsistas de iniciação científica têm um diferencial, principalmente se desejam seguir a carreira acadêmica. Por isso, a inserção na área e a dedicação com os projetos de pesquisa são tão importantes. Foi minha primeira experiência com a iniciação científica, e foi muito enriquecedora, como sempre é, justamente por essa inserção no meio científico, pela oportunidade de trabalhar com outras pessoas, trabalhar com a ciência, com a pesquisa, com a intervenção, foi muito bom. Foi uma experiência tão enriquecedora, essa iniciação, essa imersão na vida científica, que eu pretendo, sim, fazer um PIBIC no ano que vem também. A jornada contou com oficinas voltadas para meninas de 8 a 12 anos. As crianças aprenderam mais sobre os cursos oferecidos na universidade, e o mais importante, aprenderam na prática que as portas da ciência estão sempre abertas para elas. Como as meninas ficaram estimuladas a entender que esse lugar também é o lugar que deve ser ocupado pelas mulheres. Então, o balanço, de forma geral, foi que foi muito rico, de muito aprendizado, e também eu acho que teve uma coisa muito especial, que é de anúncio. Anúncio de que as mulheres fazem pesquisa, e aí, dentro de um, ainda, dentro de um quadro de muita resistência, de muita força, porque fazem pesquisa em condições não muito boas, não é, para pesquisadoras, mas também o anúncio de que outras mulheres podem ser, sim, pesquisadoras, e as que estão, se fortalecer para continuar fazendo pesquisa.